Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo mais rápido aí pra vocês tentando mostrar aí como se faz a desmontagem do ferrolho da bereta APX, tá? Pessoal, tem tido bastante dificuldade aí pra desmontar esse equipamento, tá? Vou mostrar pra vocês que... Vou mostrar pro YouTube que o equipamento tá vazio, tá? Não tem nenhuma munição aqui perto de mim Eu vou tentar fazer esse vídeo aí o mais rápido possível, tá? Deixa eu fechá-la aqui Bom, pessoal, olha só Isso aqui é o botão de desmontagem, tá? Do ferrolho E a alavanca de desmontagem do ferrolho Como é que a gente vai fazer essa desmontagem desse ferrolho aqui? Primeiro, a gente vai dar o golpe Tá? Vamos armar o percussor Vamos pegar uma chave de fenda Vou tentar pegar um ângulo aqui melhor aqui pra mostrar pra vocês, tá? Nós vamos... Como é que é esse equipamento? É um equipamento bem novo, tá? Então tá bastante duro, tá bastante difícil de fazer essa desmontagem Tá? E tem pessoas que têm tido muita dificuldade aí pra... Pra desmontar esse equipamento, tá? Pra retirar esse ferrolho aqui Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou empurrar com essa chave, esse botão aqui, ó Tá? O macete aí esquecer essa alavanca, pessoal A princípio esqueça essa alavanca aqui Vocês não tem que pressionar simultaneamente, não Pressionar esse botão e descendo essa alavanca aqui, não Tá? Primeiro vocês têm que fazer uma pressão aqui nesse botão, ó Deixa eu ver se dá pra focar aqui Vou fazer uma pressão nesse botão aqui, ó Essa alavanca do outro lado, tá vendo? Ela vai pular, ó De novo Tá vendo? Pulou Outra vez, ó Pulou Tenta segurar aqui, ó Desculpa, pessoal, que eu tô fazendo vídeo aqui atrás do celular Pera aí Tenta segurar aqui, fazer essa pressão, ó E vai descer a alavanca Depois que ela pular A gente desce a alavanca, ó Desceu Vamos efetuar o disparo E o ferrolho, ó Saiu Tá vendo? Depois pra montar Mesmo esquema, não tem mistério Vamos lá Opa Lirar a pressão aqui Pum E encaixou Colocou aqui no trilho, ó Certinho Levou atrás Vamos ver se foi Não foi A alavanca não tava pra baixo Isso aqui tem que tá pra baixo, tá? Colocou Deu o golpe Foi Tá ok, pessoal? Desculpa aí a dificuldade, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse vídeo aqui foi com o intuito de ajudar aí as pessoas que estão com dificuldade, tá? Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Inscreva-se no canal Ativando as notificações E compartilhe Um forte abraço Até o próximo vídeo